É com alegria que anunciamos o Winter Update 2023 em nosso servidor. Novos itens e montarias. Ateliê de joias, quests, bosses, áreas de caça, nova forja e novo gerenciamento de containers. Ferombrinha Oti. Você conhece, você confia. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é a Ursinha Clips falando. Então gente, dois recadinhos hoje bem importantes, tá? Tá chegando a Double aí, né? Dia 22, já temos Double XP e Skill. Então pessoal, compre Coins lá no Rei dos Coins, tá? O link da Ursinha vai estar na descrição. E o outro recadinho, gente, é que o Tia Velhaque Jack está com um sorteio de um Ferumbras Hat, tá gente? Então participe. O link da Ursinha também está na descrição, tá pessoal? É só ir lá. Quem não tem conta, entre pelo link da Ursinha e crie já a sua conta no Tia Velhaque Jack e participe do sorteio, tá bom? Os requisitos são bem simples pra bater, tá bom gente? É bem pouquinhos e vocês já vão poder participar aí e talvez ser os ganhadores ou ganhador do Ferumbras Hat aí do dia 23, tá? O sorteio vai ser no dia 23. Então bora participar, tá bom? Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho e se inscreva no canal, tá bom pessoal? Vamos aí se inscrever, pessoal, quem não é inscrito, pra me ver se consigo até final do ano agora bater os 20k de inscritos no meu canal, tá bom? Falta pouquinho, 500 e pouquinho aí eu já consigo bater essa meta. Então vamos lá, quem não é inscrito, deixa uma inscrição aí, tá bom? Bora pro vídeo. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua o bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora, enfrente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo IAC? O Akili Ochi roda na versão 13.21 com um rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as routes. Além disso, tem rodabilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Quer cortar o mato e sai daí? Senão você vai morrer no chain. Vai, 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 sai, sai. Eu preciso, você sai daí, paizão. Sai, quer, corta o mato aí, MS, pra direita. Aí, vocês deixaram que é isso, galera. Mãe de Deus, né? Sai por onde, Phil? Você tá batendo ainda, tigrinho, pra refletir, paizão. Famosa Disney World. Famosa Disney World. Ah, não dá. Oh, acho que não dá pra caçar aqui, não, galera. Você vai fazer uma Azuramirro aí. De Rós, sem caô. Então, vocês são um analfabeto de Tibia, velho. Aí, eu liguei uma planta aí. Não, não, eu liguei uma planta. Ah, fodeu, porra. Filha da puta, viado. Aí, fodeu. Aí, não. Ô, Brás, ô, Brás. Você trouxe os caras, Brás. Ah, não, Brás. Ah, não, velho. Você trouxe os caras. Aí, você trouxe os caras, velho. Ah, o Brás trouxe os caras, velho. É Spider, certeza, pô. Ah, vou nem bater a potinha, que se foda. Eu fui correr pra dar a volta junto com o burilão ali. Era sem saída, viado. Ele deu a volta, eu falei, caralho, viado. E aí, eu fui correr pra mim. E aí, eu fui pegar lá. E aí, eu fui que eu fui br Regional. nível 600 é rapaziada, infelizmente Tibia não é um jogo para amadores né, é mesmo? É! Foda-se! 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 Foda-se!